o salve turminha vídeozinho rápido aqui de apresentação galerinha faz um dia que a gente não faz um vídeo aí correria muito grande trabalho intenso na roça plantação de tomate projeto de regração então tem faltado um certo tempo mas de vez em quando a gente vai brincando e vai aparecendo alguma coisa para mostrar como eu não tô fazendo vídeo no mato né por esses dias eu resolvi mostrar para vocês os os pios que eu tô fazendo aos poucos aí para tá colocando na encomenda do pessoal então esses aqui já estão prontos três pé vermelho um cordoniz essa madeira aqui é um jatobá é muito lindo esse piso aqui é cordoniz legítimo é cordoniz galerinha aqui tá um pé vermelho já com a cordinha aí mais também escuro que tô gravando dentro do quarto aqui a luminária que não tá legal mas tá aí ó bicudinho aqui tem um de pau-ferro coisa linda e tem um aqui a brincadeira da tarde é vermelho na madeira do jacarandá violenta bico de pato já vai com um buraquinho também para botar uma cordinha os piadinho aqui é só um vídeozinho curtinho só para apresentar mesmo vou começar aqui pelo cordoniz como eu digo esse pio que tem muita modulação você pode fazer todos os cantos da cordoniz galera esse aqui é o oficial arte de piá tá certo esse aqui é oficial inclusive o parceirinho aí o alan abraço para o alan aí mandei um de presente para o alan ele fez as réplicas lá tá vendendo para caramba o pio tá muito bom muito top eu posso dizer que tá bom porque eu sou o criador desse pio e o que o alan tá vendendo tá show de bola muito bom esse aqui é oficial arte de piá como eu já falei todos os cantos da cordoniz piado simples piado livre né piado com modulação aí se você quiser engrossar o piado fino mais grave aí você vai fazer modulação na janelinha né se você quiser o piado normal se você quiser fazer a modulação aqui do lado evolução show papai tá aqui um pé vermelho como falei para vocês e aí 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 tá aqui onde pau ferro e aí o fiozinho pequeno compacto o som desse filho que era incrível e aí e aí e aí Muito bom. Pau-ferro, galera. E tá aqui de violeta de novo. Na verdade, são dois violeta. Bico de pato. Bico de pato. Bico de pato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.